Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu já procurei um doutor meu amigo Ele me falou, pode contar comigo Ele me ensinou e eu passo pra você Vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado Estava me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque Eu comprei ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver